Música Salva de palmas para os nossos astros, Yoshi. Obrigado. Vamos. Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Você queria se afastar de mim aquela hora. É? É. É. Não sei. É? É. Tá gostando do show? Tô, tô adorando. É? Você vim com quem mesmo? Eu vim com meu namorado e meus amigos. É. Nossa, pode mutar. Puta aí, não deixa não. Mas eu... Não deixa o pessoal rir não. Eu vim com a minha esposa aqui também, eu sou casado. É. Vai lá, muta aí, muta aí. Arrepenta na multa, não deixa o pessoal rir não. A gente já conversa, tá bom? Que absurdo, viu? Seu nome? Não, não, tem mais gente lá no fundo lá, ó. Peraí, peraí, peraí. Seu nome? Qual que é o seu nome? Caraca, alguém tem de alienígena aqui? Oh, peraí. Olha, tem uma galera aqui. Oh, deu sorte. Ajuda a gente aqui, então. Oh, 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 o guardião. Não. Não, multa aí. Pede para alienígena levantar. Pode vir aqui mesmo. E mais pra tá? Ela também... Levanta aqui, ó. Fica lá do lado. Porque vai que traduz errado. Vocês traduzem também? Entender? E... Ixi... Ele tá bravo. Calma aí. Fala pra ele, pergunte pra ele por que ele tá bravo. Vai estourar todo mundo. Mas eu ouviu? Vai estourar o teatro de todo mundo, ele falou. Bem pra explodir a terra. Fala pra ele que tem bebê, mulheres grávidas, idosos. Pra que fazer isso? É... 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 Não quer nem saber. É, mas então... É, tenta convencer ele a não fazer isso, pô. Onde vamos nos preocupar? Não, não. O que? Quer tentar convencer? Melhor, né? Vai lá mais perto. Deixa a terra de dana. Mas deixa não. O que ele falou de mim? Fica perto dele, não. Ele tá revoltado. Ele quer jogar uma bomba em tudo. Pergunte se ele veio sozinho. Pergunte se ele veio sozinho. Quantas dapas? Pergunte... É muito. Quantas? Muito. Não falou nem número. É coisa absurda. Ixi. Mas convence ele. Fala, puxa, puxa, puxa. O que é? O que é de mim? O que? Ele tá falando... Pergunte o que ele quer fazer comigo. Pergunte. O que é de mim? O que é que ele falou? Ele não quer conversa. Quer conversa? Por que ele quer o André? Ele diz que o André vai ser o primeiro que ele é muito folgado. É complicado, né? Convence e fala que ele não é folgado, não. Ele é legal. O André é legal. Não, mas fala na língua dele. Na língua dele. Mas você pode resolver isso. Quer ver? Faz o seguinte. Pede pra ele sentar. Isso. Vem cá agora. Você tem um poder incrível agora. Vem cá. Vai lá, André. Pode pegar meu microfone que ele tá ruim com você. Então é bom ficar perto. Ó, ele entende o que eu falo. Não, mas eu não sei se você entende isso aqui. Aí. Pra ele desistir de invadir a terra, você precisa colocá-lo pra dormir. Só que ele não entende. Você fala durma, ele não entende. Então você tem que falar na língua dele. Fala pra ele assim, durma. Aí você vai ver que ele vai dormir. Não, eu acho que não. Incrível, né? Obrigado. Aí, uma salva de palmas pras tradutoras. Obrigado. 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 Obrigado.